O primeiro tempo foi bastante movimentado. A equipe do Marreco teve boas chances de abrir o marcador, mas até o intervalo o placar ficou em 0x0. No segundo tempo, em jogada bem trabalhada, Rodriguinho marcou o primeiro para a equipe catarinense. O time do Marreco tentou buscar a diferença, mas nos segundos finais, Deivão marcou o segundo. Final 2x0 no Arrudão.